Quem me conhece direito, sabe que eu não sou sujeito de fazer fofoca Mas tá chegando o carnaval e o compositor sazonal já saiu da toca Não canta, não escreve, não dança, não harmoniza Bancão, ônibus, cerveja, lanche, faixa, camisa É ele quem, negro, enredo, é sempre o primeiro a chegar Mas da sua caneta não sai nem laia-laia Se o samba ganha, é o que mais comemora Se o samba perde, é o que mais chora É ele quem mais acontece, o resultado final Mas quando passa fevereiro Ninguém sabe o paradê do compositor sazonal